E aí galera, beleza? Tranquilo? Carneiro novamente aqui com vocês no detonado do Skyrim 100% de todas as conquistas e esse é o vídeo de número 68 e nós paramos aqui na Dungeon MZUFT, 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 FAT, sei lá. Então vamos lá, vamos aqui no MZUFT. Então aqui, isso aqui é as missões do Colégio de Winterhold. Vou subir aqui de level, vou colocar magia, chegamos em 300 de magia e também vou mexer um pouco aqui nos nossos atributos, tá? Estamos com 9 de vantagem. Então vou colocar aqui, ó, aumentar o dano do gelo, 25% a massa. Beleza, tranquilo. Choque ainda não dá. Desintegrar, Expert. Estamos em um Adeptos ainda, deixa pra lá. Vamos dar uma olhada agora em Conjuração. Tem que chegar até Expert, né? Estamos usando magia Expert. Vamos lá em Conjuração. Tem que dar uma mexida aqui também. Temos 8 Specs ainda. Conjuração dupla, não. Summonar, ainda não. Não, também não. Necomacia, não. Oblivion Bind. Esse é bom, viu? Esse Bunny, alguém que... Bunny, podemos dizer, pessoas sumonadas, né? Criaturas sumonadas. Vamos colocar ela. Beleza. Requer 50, já estamos com 68. Colocamos ela também. Expert Conjuration, ainda não. Estamos no Adeptos. Aprendiz. Beleza. Tranquilo. Restaração. Também tem que mexer em restauração. Aqui, ó. Adeptos e Restoration. Mas depois a gente mexe. Então vamos continuar aqui, pessoal. Vamos entrar na Dungeon aqui agora. Essa Dungeon é gigantesca, tá? Eu vou mostrar algumas partes pra vocês, as partes importantes. Logo aqui no início já tem uma parte bem importante. Onde nós vamos encontrar com Gravus. Gravus tá ali, ó. Tá cansado. Tá ferido. Chegando aqui, Gravus vai falar com vocês sobre o Cristal que foi. Tá vendo? Ele já deu uma dica. Ele pediu pra nós encontrar com o Paratus lá no Ocolaren. Olacro, Ocolaren. Não é Olacro, tá, pessoal? É o nome que eles chamaram aí do mecanismo aí. Aquele círculo enorme. Tem esse livrinho aqui, pega a chave. O livro, pega tudo que você achar necessário. Aí você consegue entrar aqui em Mizufit. Beleza? Tranquilo. Eu vou cortar pra uma parte importante. Lembrando que essa Dungeon aqui é enorme, pessoal. Ela é enorme, meu. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra vocês não falar que estão no caminho errado. Chegando aqui, ó, pessoal. Ah, tem um detalhe. Você vai encontrar com muito Farmer, tá, pessoal? É difícil essa parte. Vai chegar aqui em Musaft Boilary. Ok? E depois, uma pra frente, você vai chegar aqui na outra parte. De Musaft Areolary. Areolone. Sei lá. Musaft Aedrome. Nossa, totalmente diferente. Aedrome. Beleza? Chegando nessa parte aqui, pessoal. Onde tem esse monumento aqui, com esses dois capacetes. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Dois capacetes e uma bandeira aqui. Tá vendo? Essa bandeira aqui com uma espada, um olho. É. Os olhos que tudo tem. Vai ter esses dois Farmer aqui. Vai ter esse Farmer de nível elevado. Tá vendo? Vai ter um Farmer comum lá atrás. Então, mata os dois. Vou cortar aqui. Depois que você matar os dois, aniquilar os dois, você vai no Farmer aqui. Você vai pegar esse cristal aqui, ó. Focus on Crystal. É justamente o cristal que Davos falou lá no começo. Gravos falou lá no começo. Ok? Tem que pegar esse cristal aqui, tá, pessoal? Não dá pra continuar a missão sem esse cristal. Beleza? Tranquilo? Faz uma geralzinha, pega tudo, tá bom? Aqui tem bastante porta Master. Ok? Mas como a gente já pegou todos os livros, então não tem pra quê. Aqui tem um detalhe, pessoal. Aqui vai ter três caminhos, tá? Tem esse caminho aqui, que é o caminho principal. Que é necessário ter a chave pra continuar. E aonde está essa chave, cara? É muito fácil. No lado oposto, aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês descendo aqui, ó. O ideal é dar um save aqui, tá? Um save game aqui. Pra não ter dor de cabeça. É só continuar aqui, descendo. Lá você vai encontrar, podemos dizer, um mini-boss, tá? Um chefe, na verdade. É o único inimigo mais forte aqui da área. Então, chegando nessa parte aqui, tem dois Falmers mortos. Dá uma gerelzinha neles. Pega aquilo que achar necessário. Eu peguei dinheiro apenas. Ouro, né? Na verdade. Aqui tem uns segredinhos. Segredo não. É bem... É bem lógico isso aqui. Tá vendo aquele inimigo aqui, aquele robozão? Ele é difícil encarar ali de frente. Então você fica aqui. Atrás dessa porta aqui. Não passa essa porta. Tá vendo? E fica atacando Elemental Gold daqui. Simples assim. Sem dor de cabeça. Mais fácil que só tapa na orelha. Acho que a Befesa fez isso de propósito. Não é possível. É muito fácil. Aí você fica daqui tacando Magia ou tacando Flecha. Pra elevar aquilo que você achar melhor. Elevar Arquearia, né? Ou elevar a Magia. No caso aqui somos Magos. Eu fiquei tacando Magia. Na verdade eu mesclei. Entre Flechada e Magia. Dá uma gerelzinha aqui. Pega tudo aquilo que achar necessário. Aqui na sala, pessoal. Dá uma geral aqui. Pega os itens, tá? Se você quiser pegar esses ferros aí pra vender depois, pode pegar. Tranquilo. Pra fazer ouro. Lembrando que tem a conquista de fazer 100 mil de ouro. Mas tranquilo. Depois a gente faz aquele bug lá e a gente consegue. Aqui chegando nesse baú aqui, ó. Você vai pegar a chave lá do observatório. Pega o resto. Beleza? Um amuleto aqui que faz aumentar 15 de vento. Beleza? Tranquilo? Vamos cortar aqui. Então voltando naquela parte lá que eu falei que era o caminho principal. Chegando aqui você usa aquela chave que você pegou do observatório. E vai continuar o caminho aqui. Então a gente, nós chegamos aqui até o local aonde Gravos falou para nós. Para encontrar com Paratus. Tem um Femir morto aqui. Provavelmente Paratus matou ele. Então você vai conversar, você vai acionar a porta, só que você não vai conseguir abrir. Que vai pedir uma chave. Paratus vai falar com você. Aguarde que ele vai abrir a porta. Só que tem um detalhe. Se você não pegou o cristal, ele se torna hostil e começa a lutar com você. Tá? No caso aqui, nós estamos com o cristal. Vou colocar a primeira opção. Você é amigo de Gravos? Você falou que o Gravos está morto. O seu amigo está morto. Na próxima opção, você vai colocar aqui. O que seria esse cristal? O que esse cristal faz? Vou contar também que esse diálogo é gigantesco. Aí você vai colocar a segunda opção aqui. Eu espero que você tenha encontrado o foco de cristal. Eu acredito que eu encontrei esse cristal e tal. Aí ele vai falar. Nossa, você encontrou. Meu Deus, como que pode? Beleza? Depois disso, pessoal, ele vai pedir pra você seguir ele. Ok? Aí coloca que você... Seleciona a opção que você faz parte do colagem de Winterhold. Você vai falar. Nossa, você é meio caramba. Você é do Winterhold. Caramba. Aí nisso, ele vai pedir pra você seguir ele. Nessa etapa, é só seguir ele tranquilamente. Só ir ali devagarinho. Não dá pra correr. Ele vai bem devagar mesmo. Vou cortar logo na parte. A parte principal, tá vendo? Aqui é a sua esquerda pra você sair dessa dungeon. Mas, por enquanto, vamos seguir o Paratus. Vou cortar. Chegamos aqui no mecanismo, tá, pessoal? Aqui tem um segredinho que eu vou explicar pra vocês como fazer esse quebra-cabeça. É muito fácil. Não tem dor de cabeça, tá? É muito tranquilo mesmo. Só que você tem que aguardar o diálogo final do Paratus aqui. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Oculere. Oculere. Dá um save game mesmo aqui, tá? Não perca esse save game aqui. Então, aqui é o seguinte, pessoal. O que nós temos que fazer? Nós temos que acionar, colocar o cristal aqui, tá vendo? Nesse círculo, ali em cima. Nisso, ele vai trazer algumas luzes, tá bom? Essas luzes têm que ter contato com o teto em cada segmento aqui em cima. Nisso, você vai ativar esses botões aqui e vai colocar a luz nos círculos que estão ali no teto. Simples assim. Então, eu acabei de cantar, acabei de explicar pra vocês como fazer esse quebra-cabeça. Muito simples. Então, vamos lá. Vamos mudar início aqui, ó. Você coloca aqui, ó. Ativa. Colocou o cristal, ok? Não tem mais o cristal. Aí, trouxe as luzes. Aí, é aquilo que eu falei lá no outro vídeo. Você tem que ter duas magias. Frost Beat e Flames. Carneiro, não tenha Frost Beat, cara. Não tem Frost Beat. Fica tranquilo. Primeiro, você fala com ele. Coloca o cristal. Fala com ele e pergunta. What do I do? O que eu faço agora? Ele vai explicar tudo e tal. Beleza. Depois que ele explicou, você tem que falar com ele antes. Não adianta querer ir lá direto. Não faça isso. Não vai bugar. Bugou comigo. Dor de cabeça. Tive que fazer tudo de novo. Ok? Então, você não tem a magia. Tá aqui na mesa. Você aprende as duas magias. Frost Bite e... Frost Beat, né? Flames e Flames. Beleza? Pega os dois livros. Aprende a magia. Beleza. Vai lá em Itens. Aprende a magia se você não tiver. Como eu já tenho a magia. Vou colocar a magia direto. Então, lá em Destruição. Coloca Flames. E Frost Beat. Cada um em uma mão. Beleza? Então, indo até o local. Você jogando a magia. Utilizando a magia aí. Fazendo nesses pilares aqui. Ele começa a mexer as luzes. O segredo, pessoal. São três luzes. São três lâminas de camada aí no pé. Então, você tem que colocar nessas três lâminas. As três luzes. Simples assim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. As luzes. Não. Não ficaram certinho. Cada luz ficou em cada lâmina. Tá vendo? Simples assim, pessoal. Agora você vai ali no botão. O primeiro. Você só aciona uma vez. Depende de como é que tá o quebra-cabeça pra vocês. Pra mim foi apenas uma vez o primeiro. Nisso. Vai girar a lâmina do teto. E vai ficar na luz. Beleza? Agora, o segundo. Você tem que acionar algumas vezes. Entre cinco a seis vezes. Não tem segredo, pessoal. É simples assim. A comunidade aí um tempo atrás. Fizeram os vários vídeos. Como se isso fosse um quebra-cabeça de outro mundo. É muito simples. É só você colocar as luzes nas lâminas. E em cada lâmina você colocar o círculo. Simples assim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada no teto aqui pra vocês entenderem exatamente o que nós estamos fazendo. Cada vez que eu aciono um botão, aquela lâmina gira. Tá vendo? Então é só colocar o círculo aonde está a luz. Tá vendo? O primeiro eu já consegui, que era uma vez apenas. Então a gente tem que ficar ativando. Deixa eu ativar o segundo aqui. Girou. Beleza. Falta mais um. Tranquilo. Agora colocar o terceiro. Não tem segredo. Não tem segredo. Não sei como... Tem cada jogador que tem seu estilo, né? Mas é isso aí. Acionar mais uma vez. Fica quase. Beleza. Acionando. Não sabe não. Vou falar com o Paratus. Paratus vai ficar bravo, pessoal. Ele vai falar assim que você fez tudo errado. Que você estava ali para roubar o experimento dele. Que você foi enviado pelas forças do mal. Enfim. A gente vai ter que explicar a situação pra ele. Tá bom? Mas na verdade, ele sentiu um pouco de inveja de você. Porque você conseguiu solucionar aí esse quebra-cabeça. O Paratus ficou com invejinha. Entendeu? Tá lá. Tá brigando com você. Tá ficando bravo. Como você se explica, né? Primeiro você vai colocar a primeira opção aqui. You do it better calm down. É melhor você ficar mais tranquilo, mais sossegado. Ou se não, coloca a segunda opção logo. Did you something do wrong? E que isso tá de errado, né? Ali era... Você estender a conversa. Aqui, você vai colocar a primeira opção. I have not done anything. Tranquilamente. Pra não dar muita vazão no diálogo. Senão, é uma dor de cabeça. Esse cara fala pra caramba esse Paratus. Coloca a primeira opção. Vou cortar logo pro próximo diálogo. Não tem nada que fazer. Não tem outro expert? O que é isso? Aqui no próximo diálogo, você vai colocar a primeira opção. I mean the eye of Magnus. Vai falar diretamente do olho de Magnus. Ok? Aí, aguardo o diálogo. Coloca aqui, ó. A primeira opção. Can you help me find the staff of Magnus? Ou não? Você pode me ajudar a achar o cajado ou não. Na próxima opção, ele vai falar, vai mostrar o mapa. Você vai até o mapa. Ele vai explicar onde é esse mapa, tá bom? Ele vai pedir pra você falar com os savos novamente. Lá no colégio de Winterhold. Beleza? Tranquilo. Aqui não tem mais o que fazer. Dá um save game aqui. Deixa eu cortar. Agora é só sair aqui desse monumento. Monumento não, pô. Desse círculo aqui, né? Não é monumento. Não é pra algo público, pras pessoas verem, né? Não é monumento. Falei errado. Desculpem, pessoal. Errata do carneiro. Então, aqui, ó. Se você dá uma volta aqui, não tem nada. Sabe o que você aqui lembra? Ele no Castelovania, o Forno of Night, né? Quando a gente vai encontrar justamente com o chefe de compadre lá. A gente entra nesse círculo. Será que tem alguma ligação, pessoal? Será? Acho que sim, viu? Não é um easter egg, mas alguma ligação tem sim. Chegando aqui, vai aparecer um rapaz aqui pra você, que é o Nerien. Ele vai falar que você tá no caminho certo, que era pra você realmente, pra grisbendar lá, o segredo e tal. Que você foi chamado, que você é o cara, que você é o Dragonborn. Quer dizer, resumindo, você é o cara e pronto, né? Você está no caminho certo. Ok. Beleza, meu amigo. Agora é só sair aqui da caverna. Você é de cabeça. Da dungeon, né? Não é caverna, é dungeon. Beleza, pessoal. O vídeo já está extenso, já está chegando a quase 16 minutos. E eu vejo vocês no próximo vídeo, onde nós vamos dar continuidade aqui nas missões do Colégio de Winter. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Muito obrigado. Valeu. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.